Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, para você que não é inscrito, aproveita-se agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo, já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as teus amigas para verem este vídeo, partilha aí, vamos fazer acontecer. Ele afirma ser o sonho de toda mulher em Moçambique, esta figura que aparece aí no ecrã, afirma categoricamente ser o sonho de toda mulher em Moçambique. Está a ver? São essas coisas que a Barbie não concorda, depois dizem que a Barbie persegue. Fala Tia Rica, fala Tia Rica. Desculpa lá, isso não faz sentido, são essas coisas que a Barbie não compatua, depois a Barbie está perseguindo as pessoas. Mas como é que ela afirma que ele é o homem mais desejado de todas as mulheres em Moçambique, o que é isso? Não, diz ser o sonho de toda mulher em Moçambique, e você está em Moçambique. E ele é o homem, é menina, não sei, é ele. Bebete, levanta um bocadinho, vem ver a foto de pé. Não, mas eu já vi, eu já vi, já vi. Seja honesta, não é o Mael. O músculo do Mael, vem a divisão, o Six, isto. Tira um bocadinho a titulagem, por favor, só para ver a Barbie, obrigado, obrigado Jeanette. Para a Barbie ver bem as divisões do Mael, ele que afirma ser o sonho de toda mulher em Moçambique. O Mael tem sim um corpo bonito, não vamos negar. Agora, ser o sonho de toda mulher em Moçambique, isso é uma palhaçada. Por quê? É uma grande palhaçada. Por quê? Mas por quê? Queres abrir as linhas? É simples, abre as linhas, vamos receber cinco chamadas de mulheres. Cinco chamadas de mulheres, que é para poder falar sobre isso. Ah, pode ser depois do intervalo, não tem problema. Mas cinco, vamos abrir a linhas para cinco mulheres falarem sobre isso. Porque eu não concordo, se quiserem dizer também que é mais uma perseguição da Barbie contra o Mael, vocês já que sabem, que estou nem aí, mas eu não concordo, eu acho isso uma palhaçada. Eu no Mael tenho um corpo bonito, sim, tenho um corpo bonito. Agora, ser o homem, o que, desculpa lá. Coloca o Mael a titulagem, Janete, por favor, Janete, vamos lá ser sérios. Barbie, o Mael simplesmente disse que ele é o sonho de toda mulher moçambicanas. Vamos olhar, vamos sair para o intervalo, mas vamos fazer assim da graça. Coloca uma foto mesmo, intervalo com a foto. Vamos ser honestos, vamos receber chamadas depois, homens. É provavelmente também um bocadinho complicado aceitar que o Mael é o... Não, por isso que eu disse mulheres, não homens, ele está falando de mulheres. Exato. Ele disse, ele é o homem do sonho de todas as mulheres moçambicanas, não é isso? Da Barbie é que não é. Então, vamos ouvir mais cinco mulheres, vamos falar sobre isso. Que o Mael tem um corpo bonito, não se nega, isso não tem como, ele tem um corpo muito bonito. É o sonho de toda mulher tocar um corpo daqueles. Tocar um body destas que nem do Mael é o sonho. Diga Barbie, seja honesta, tocar um corpo daqueles naquele momento em que vocês estão os dois a relaxar. Deixa eu me dizer uma coisa, Iris. Há mulheres que são apaixonadas pelo teu físico e precisam ver o teu corpo com barriga, tudo assim. Vamos ao intervalo, voltamos já, 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 já. O bebê está me a trair já. Intervalo, 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 intervalo. Estou me a trair já. E o teu amigo está a tirar para mim? Como você está a dizer? Não está a tirar para mim? Não, há mulheres que gostam daquele tipo de corpo. Da graça, intervalo, vamos ao curtíssimo intervalo e nós voltamos. Já se ligou. Kátia, é Kátia, é o nosso colega aqui. É Kátia. Kátia? Alô? Não, essa é outra pessoa. Olá, tudo bem? Alô? É a Kátia? Não. Ah, muito bem. Com quem fala? De onde é que nos fala, querida? Atália, Maracuene. Atália, Maracuene, muito bem. Atália, então, concorda com a afirmação do Ivo Mael? Não. Por que, querida? Também concordo que ele está muito equivocado, né? Não está da mulher que eu estava ali para ele. E o Ares faz o teu tipo? Oh, não se ouviram o programa. Mas o Mael, mostra a foto da graça do Mael. Vamos lá. Querida, vamos ser honestas. É ou não o sonho de toda mulher em Moçambique isto? Não é. E não é por quê? Falta o quê no Mael? Não faz nada, mas nem o teu destino mesmo sonho, né? Qual é a tua idade? Como? Qual é a tua idade? Dezenove. Ainda sonha com Barbie, bonequinhas, aquelas meninas. Que razão. Tá bom. A tua idade ainda não é para sonhar com. Não é. Tem que sonhar com livros. Não é. Tem que sonhar com livros ainda. Não é. Tá bom? Dezenove ainda não namora, não. Não namora ainda dezenove anos. Tá bom? Não. Tá bom. Ah, muito bem. Obrigado, querida. Dezenove ainda é para sonhar com livros, bonecas, um bocadinho. Estou falando de boneca, na verdade. De boneca é aquela. Dezenove ainda é para sonhar com ir ao cinema, com o namoradinho. Olá, boa tarde. No meio do filme, dar uma mãe. Boa tarde. Tudo bem? Olá. Tudo, tudo. Seu nome, querida, e de onde é que nos fala? Margarida de Boane Bairro Novo. Margarida, muito bem. Qual é a sua observação sobre este tema do Ivo Mael? Para mim, ele não é a mulher desigrada. Ela é toda mulher. Naturalmente. Ele é homem, querida. Não. Ele não é? Não, 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 não. Para mim, não. Para ti, não? Não, não. Mas estás a ver aí o corpo dele? Consegues ver aí a foto dele? Perfeitamente. Mesmo assim, não? Não. Acho que ele falhou. Ele quis dizer que ele gostaria de ter todas as mulheres desambicanas para ele. Ah, isso é o que ele gostava que acontecesse? Muito, muito. Muito bem, Margarida. Obrigada aí pela sua ligação. Temos mais. Ok. Obrigado. Vamos à última chamada só para depois irmos à reportagem. Não queremos deixar a reportagem para o fim. Vamos à última chamada para depois irmos à reportagem. Na edição da manhã no espaço SOS Cultura. Vamos relembrar os grandes hits desta diva. Veja aí. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Estou bem. Quer dizer, Margarida. Também. Seu nome de onde é que nos fala? Arina, do Bairro de Machazino. Karina, do Bairro de Machazino. Muito bem, minha querida. Arina. Arina. Sim, sim, sim. Ok. Então, Arina. O que é que você já dizia sobre este tema do Ivo Mael? Ah, não concordo. Se ele é um homem mais desejado, ele até tem corpo de mim e tudo mais. Mas, ah, não. Não concordo. Não? Não, não. Não gosta daquele físico do Mael? Gosto. A Arina não gosta daquele físico aí do Mael? Gosto, sim. E se eu te paquerasse, não ficavas com ele? Ah, não. É sério? Sim, sim. Muito bem, meu amor. Quer deixar beijinho? Ah, não, não. Muito bem. Tchau, tchau. Obrigada pela ligação. Aí está. Os homens aqui a dizer músculos não é nada. Músculos não é nada. O Mael está mentindo. Ah, mas é coisa...